Vamos analisar juntos como funciona o cartão Bradesco Nel. Vamos ver os benefícios desse cartão, ver a anuidade, o atendimento pelo site do Reclame Aqui e concluir se realmente vale a pena solicitar. Como sempre aqui no canal, é vídeo sem enrolação, já vou direto ao ponto. Vou deixar na descrição desse vídeo o link do Bradesco Nel para você poder solicitar e o do nosso site com as melhores opções de cartão de crédito do momento. São os cartões que estão mais aprovando e com bons limites. Quem sabe você pode ser o próximo aprovado. Analisando, o primeiro critério que eu utilizo é a facilidade na aprovação. Será que o cartão Bradesco Nel é fácil de aprovar? Eu concluo que ele é fácil de aprovar por já ter feito um vídeo aqui no canal e ter visto vários relatos de pessoas sendo aprovadas com score baixo e às vezes até com score bloqueado. Mas também pelo critério do Bradesco Nel ser o cartão de entrada do Bradesco e ser um cartão de perfil de renda mínima menor. Ele não tem uma renda mínima estipulada, mas mais ou menos dá para avaliar como uma renda de salário mínimo. A ideia desse cartão Bradesco Nel é concorrer com o Itaucard Clique. O cartão Clique, que é aquele laranja do Itaú, ele é o cartão de entrada do Itaú. O cartão de entrada do Bradesco é o Bradesco Nel. Então muitas pessoas na abertura da conta do Bradesco podem ser aprovadas no Bradesco Nel. Ou às vezes você pode até solicitar esse cartão sem a abertura de conta. Você vai lá no aplicativo Bradesco Cartões ou pelo site na descrição desse vídeo, vai lá e solicita o cartão, nem precisa abrir conta no Bradesco. Lógico que iniciar a abrindo a conta no Bradesco facilita esse processo de análise, porque o banco vai analisar o seu comportamento como cliente. E assim fica muito mais fácil de liberar mais limites ou até já liberar o cartão de crédito de cara. Agora se você tentar logo de uma vez, pode ser que você seja reprovado. Alguns casos, mas eu vejo muitas pessoas sendo aprovadas de primeira. O principal ponto que faz o Bradesco Nel ser de fácil aprovação é por ele ser do Banco do Bradesco. O Bradesco atualmente é o segundo banco que mais oferta crédito. O primeiro é o Santander, o segundo é o Bradesco, o terceiro é o Itaú. Ele é um dos que mais aprovam pessoas. O processo de análise do Bradesco é bem simplificado. Então facilita nessa hora da análise de crédito. Não é o seu score que vai definir. Você tem 800 pontos, você vai ser aprovado. Se você tem 200 pontos, você vai ser reprovado. Não é assim que acontece. Tem pessoas com score baixo sendo aprovadas. E pessoas com score alto sendo reprovadas. Tudo vai depender do seu perfil. Qual é o perfil do cartão e qual é o seu perfil de crédito. Então esse cartão é um cartão de entrada. Se você tem uma renda de 50 mil reais, talvez não vai encaixar esse cartão de crédito. Ou se você tem uma renda de um salário vindo, vai solicitar um cartão de 50 mil reais e não vai ser aprovado. Então esse é um cartão de entrada e acaba sendo muito fácil para uma pessoa que está procurando o primeiro cartão de crédito. Então essa pode ser uma ótima alternativa. Mas não é só isso que nós analisamos. Vamos ver outros benefícios do cartão e também ver a questão da anuidade para ver se vale a pena. Analisando os benefícios do Bradesco Nel, esse cartão tem a variação Platinum, mas você pode ter o Internacional. Depende da aprovação do seu cartão. Então não são todos do Bradesco Nel que serão Visa Platinum. Mas o Visa Platinum seria o melhor deles ali, que é o que vai concorrer com o Itaucard Click, que é aquele cartão laranjinha do Itaú. Mas se você for aprovado no Visa Internacional, também é um cartão bom. Você precisa entender que esse cartão tem a tecnologia de aproximação, ou seja, você não precisa mais ficar inserindo o cartão na maquininha. Isso é muito bom. Ainda existem cartões do Bradesco que não têm essa função. Ele é um cartão que você consegue comprar no mundo inteiro, tanto o Internacional como o Platinum. Ou seja, você pode comprar em qualquer estabelecimento. E ele é um cartão que você consegue isentar a anuidade. Esse cartão, se você gastar R$50,00 na sua fatura, você fica isento da anuidade. R$50,00 hoje é uma pizza, então você consegue ter uma fácil isenção dessa anuidade. A anuidade desse cartão, antes da gente olhar aqui os benefícios, é de R$22,00 por mês. É uma anuidade salgada, então vale a pena você ter esse gasto mínimo. Se você não consegue ter esse gasto mínimo, você vai pagar muito caro na anuidade. Vale mais a pena você gastar esses R$50,00, nem que seja comprar uma coisa parcelada e deixar sempre os R$50,00 de fatura para você poder isentar a anuidade. Alguns benefícios desse cartão. Você tem benefícios dos parceiros Bradesco. Então você tem 50% de desconto na rede Cinemark de cinema. Hoje o ingresso está caro, então vale a pena você ter um cartão que você paga metade do ingresso. E você também tem benefício de pegar metade do preço nos combos dentro do cinema. Isso é bem interessante. Você tem descontos na rede de hotéis que são ligados ao Bradesco. Tem o cartão virtual que você pode fazer as compras sem precisar utilizar o seu cartão físico, principalmente em compras online, que é muito perigoso você fazer compras online e ficar colocando os dados do cartão físico. Então você pode gerar um cartão temporário, por exemplo. Você consegue fazer saques com o seu cartão de crédito na rede 24 horas e nos caixas Bradesco. E tem os benefícios da bandeira. A bandeira Visa Internacional não tem muitos benefícios. Tem o programa Vai Divisa, que é um programa que você ganha descontos especiais. Dá para você fazer uma renda extra. Eu vou deixar um vídeo no topo da tela que você vai aprender como ganhar dinheiro com o Vai Divisa. Mas basicamente é só isso. Já no Visa Platinum você tem outros benefícios, como você vai ter o Vai Divisa, mas vai ter, por exemplo, a proteção de preço. Você tem a garantia que você vai comprar o produto pelo menor preço durante 30 dias. Você tem o seguro de perda ou roubo. Tem vários benefícios da variante Visa Platinum. Não é só você procurar no Google Visa Platinum benefícios, você vai ver vários benefícios interessantes. Inclusive benefícios para viagens e também interessante para quem tem esse tipo de cartão. Outra sacada desse cartão Bradesco Neo é que ele é o cartão de entrada. Então o que você pode fazer? Se você quer cartões do Bradesco melhores do que esse, ou se você quer cartões bons do mercado, você pode começar com o cartão, por exemplo, do Bradesco Neo, que é um cartão de entrada, fazer um bom relacionamento com o Bradesco, ou seja, utilizar o cartão de crédito, pagar a fatura em dia, nunca atrasar nada e sempre fazer movimentações na sua conta, com o passar do tempo você pode pedir um upgrade desse cartão Bradesco Neo para uma outra versão de cartão Bradesco que seja melhor. E também outros cartões de crédito, porque eles analisam as suas movimentações em outras instituições financeiras. Ou seja, esse cartão aí pode parecer ruim, mas ele pode ser uma ótima porta de entrada para cartões melhores, desde que você utilize bem esse cartão. Agora, se você tiver esse cartão e jogar ele embaixo da gaveta, não vai adiantar nada, você só vai perder tempo. Então agora, pega esse cartão de crédito, se você tem, utiliza com frequência, faça pagamentos em dia, que em breve você pode ter boas notícias de cartões melhores, ou até você vai lá no atendimento da Bradesco e pede um upgrade para um cartão melhor. Inclusive falando sobre atendimento da Bradesco, vamos analisar a Bradescard no Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um site de reclamações muito conhecido e que as marcas levam muito a sério. Geralmente aqui são clientes mais críticos. Então eu sempre utilizo ele para avaliar um atendimento. A nota dos últimos seis meses é de 7.3. É uma nota boa comparada a outros bancos tradicionais, mas pode melhorar um pouco mais. E 99% das reclamações foram respondidas. Isso é muito interessante. Desses que foram respondidos, 57% voltaria a fazer negócio. Ou seja, continuaria o cliente do Bradesco. Então estão satisfeitos. E o índice de solução, ou seja, problemas resolvidos, 76%. Então as pessoas estão sentindo que o problema está sendo resolvido. Eu vi aqui algumas reclamações que são problemas frequentes de cartão de crédito. Lógico que aqui fala de todos os cartões, não fala só do Bradesco Nel. Mas é só para você ter uma base de como será o atendimento da Bradesco, caso você tenha algum problema. Lembrando no Bradesco Nel, você não precisa abrir a conta no Bradesco. Você pode solicitar diretamente o cartão e só utilizar ele. Ou se você quiser ter mais chances de ser aprovado ou ter melhores limites, você abre a sua conta do Bradesco e pede o cartão. Fica mais fácil para eles aprovarem crédito para você, porque é lógico que eles querem que você seja cliente da conta. E não só utilize o cartão de crédito. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha do atendimento da Bradesco? Você que já teve alguma experiência. Eu já tive uma experiência com o cartão Amex e não tive nenhum problema. Com um atendimento bem prático, mas cada um tem uma experiência diferente. Eu quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários. Depois de analisar todos os pontos, eu concluo que o cartão Bradesco Nel é uma ótima opção. Ele concorre sim com o Itaucard Clique. Na minha opinião, não ganha, não supera o Itaucard Clique. Eu tenho um Itaucard Clique, eu gosto muito dele e tem outros benefícios a mais. Mas ele é um cartão que concorre sim. Então se você foi reprovado no Clique, pode tentar o Bradesco Nel. Pode ser uma boa alternativa para você. E para quem nem quer saber de Itaú ou está procurando um cartão de crédito que seja bom, é uma boa opção para você. Agora, fuja dessa anuidade. Então tente fazer esse gasto mínimo. Uma pizza aí básica já vai fazer com que você não pague essa anuidade. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Bradesco Nel? Deixa aqui nos comentários. Você que tem um cartão de crédito. E você que solicitou, se você foi aprovado ou reprovado. Vai ser bem legal esse feedback que vai ajudar muito a nossa comunidade. E clica na descrição desse vídeo. Lá tem o link do Bradesco Nel e do nosso site com as melhores opções de cartão de crédito do momento. Eu sempre atualizo esse site e deixo os melhores cartões que estão aprovando mais no momento. Eu vou torcer para você ser o próximo aprovado. E já tinha esse feedback até o final desse vídeo. Forte abraço. Sucesso. Tchau, tchau.